A Ideal Veículos de Palmas promoveu nos dias 22 e 23 de abril um super feirão no Parque de Exposições Pé Vermelho. Foram dois dias de muitas atrações, com direito a food trucks, brinquedos infláveis e show de manobras com a equipe ProTorque Arte Domínio. Muito, muito sucesso, assim, sabe, que a gente fez pro pessoal de Palmas vir até aqui, uma coisa diferente pra cidade. E realmente, além de ser bom pra todo mundo, foi muito bom pra gente também, a gente tá muito contente com o resultado. Dezenas de pessoas aproveitaram as atrações e conferiram de perto as ofertas da Ideal. Já tô saindo de carro, né, e é uma oportunidade muito boa pra todo mundo. Acho bem importante acontecer esse tipo de evento, né, além do atendimento, amizade que já tem, né, com proprietários, vendedores, tudo, com certeza a gente recomenda sim. Tá sendo muito bom pra mim, agora eu tô tentando ver se eu consigo sair de carro aqui, mas pelo jeito vai dar tudo certo. Foi um super feirão mesmo, que mostrou a credibilidade do Grupo Ideal em Palmas e região. Já começando agradecendo por todo o público que veio até o nosso evento, certo, a expectativa de vendas foi alcançada, certo, a movimentação muito grande. Mesmo ontem, sexta-feira, com uma chuva tremenda aqui em Palmas, as nossas metas foram alcançadas. Obrigado, Palmas, e todo mundo vem pro nosso feirão, que com certeza vai ter próximas edições e com certeza a diversão vai ser ainda maior. Música Música Música